Parabéns, hein? O que vocês pegaram, hein? Pega a caixa aqui, senhor. Pega a caixa. O que vocês têm no carro de bom aí pra gente? O que tem aí? Lança perfume, o que mais? Só isso? Todo mundo é maior, hein? Tem o que é assinado, colega? E você, meu filho? Você, São Paulino? Olha pra mim. Só um tráfico? E você, colega? Tem o que? Só um tráfico, cada um? Furto também? Só o tráfico? Pô, você é da antiga, irmão. Você tem quantos anos? Você tem quantos anos? 41? Pô, não se regenerou ainda, meu amigo? Tá tentando. Tá tentando ainda? Tá difícil, né? Agora vai ficar mais difícil ainda. Vocês rodaram nessa parada aqui. O que tem aqui, rapaziada? Fala, irmão. Não, meu irmão, você devia ter mijado antes. Quer mijar? Leva o cara pra mijar, senão vai ficar ruim ele. Já tá mijando? Então, mija. Fazer o quê? O que é isso aqui? Essas aqui as tampinhas. Pô, você devia ter pedido antes, cara. Dá pra segurar aí, não? Já era? Devia ter pedido antes também, né? Cabezudo. Você vê que a minha abordagem é o seguinte, ó. Quando a equipe aborda, a gente tem que olhar todos os detalhes do carro. O tenente tá mostrando aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Eles escondem em vários locais, ó. Se a equipe não for fuçadora, eu não acho. Se você simplesmente abordar o carro, ah, é documento, e desce e tal. Aí, ó. Tá vendo? Isso que que é, Ilen? É maconha. É maconha, tudo aqui? Um, dois, três. Tá vendo? Então, você vê que o carro tá... A gente olha tudo. A gente olha os locais, olha... O revestimento da porta, olha o porta-mala, olha o motor. Sempre acaba achando. O que tem nessa mochila aí? Droga. Mais droga? É maconha, um deles. A habilidade do tráfico. Cocaína. Vocês pagaram quanto nisso aqui? Pagou quanto nessa parada aqui? Qual o prazo que eles te deram? Quantos dias? Quinze dias? Você tinha que devolver quanto pros caras? Tinha que dar dois mil, né? Ah, você tinha que dar dois mil pra eles. Dá pra virar uns cinco aqui? Pô, meu, você com 41, você tá no crime há tanto tempo, você não tá vendo que isso não vira nada, rapaz? Esse carro é quente, não? Pô, vocês vão perder carro, vão perder dinheiro, vão perder a droga, perder a liberdade, ir na mija nas calças. Pô, mas... Pode levantar os três, levanta. Vocês vão acabar ficando com o joelho dolorido, vão falar que é... Vocês deviam ficar de joelho a vida toda pedindo perdão a Deus por o que vocês fizeram. Quanto tem aqui? 233 reais. E queria te oferecer quanto? 8 mil. 8 mil? Você tem quantos anos? 41? Você? 21. 21? Você tá no fubá, hein, negócio? Você usa uma pedra, não usa? Tá na cara que você usa uma pedra, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pô, como é que o traficante vende, usa o próprio produto? Você é burro, hein? Você tá no fubá, o que você ganha, você fuma. E você, usa uma pedra, garoto? Tem quantos anos? Você é limpinho, não usa nada? Isso aí, gente. Cada um escolhe o seu caminho, né? Falou, moçada. Boa sorte aí. Embarca os três pra mim, por favor. Uai, seu app de vídeos curtos.